Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Arrepende-te e passa a ser reto, justo e bom. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, do que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja a história sobre Jesus, que consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 12, nos versículos 38 a 45. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, e, chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Alguns escribas e fariseus que estudavam e ministravam ao povo as leis de Deus presentes no Antigo Testamento, mas que eles mesmos violavam, pois eis que conspiravam e tramavam como matar Jesus, e assim ouviriam a fazer violando o sexto dos dez mandamentos presente no livro de Êxodo 20, no versículo 13, que diz Assim, alguns escribas e fariseus que gozavam de boa reputação perante muitos, mas que violavam a lei de Deus. Alguns escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal milagroso, como se eles mesmos não soubessem ou não tivessem visto as curas de inúmeros doentes que vinham a Jesus continuamente, de modo que, já sabendo ou já tendo visto muitas curas e milagres que Jesus fazia, que não poderiam ser maiores sinais de que Deus estava com Jesus. Então, alguns escribas e fariseus, transgressores da lei de Deus, pedem um sinal, quando já tinham motivos de sobra para reconhecer que Jesus era o Messias anunciado pelas Escrituras, pois as curas e os milagres que Jesus fez O mundo nunca o tinha visto até então As curas e os milagres que Jesus fez atestavam que Deus estava com ele As curas e os milagres que Jesus fez atestavam que Jesus era o Cristo que havia de vir Desta forma, podemos deduzir Que provavelmente não seria um novo milagre Que levaria aqueles escribas e fariseus ao arrependimento Pois os milagres dos quais sabiam Ou já tinham visto Jesus fazer Não foram suficientes para que se arrependessem E ainda, se Jesus fizesse mais algum milagre Diante dos olhos daqueles escribas e fariseus Que desobedeciam a lei de Deus Pois, eis que queriam matar a Jesus Provavelmente, eles diriam algo injusto contra Jesus Pois, por exemplo, os fariseus Chegaram até mesmo a dizer Que Jesus expulsava demônios Através de Beuzebú, príncipe dos demônios Com o que pecaram de maneira gravíssima Pois, eis que, assim dizendo Cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo O que, conforme anunciou Jesus Não é perdoado Assim, Jesus diz Que uma geração má e adúltera Lhe pede um sinal Mas, nenhum novo sinal lhe será dado Senão, as duas ocorrências Já descritas no Antigo Testamento De Jonas e da Rainha do Sul Que revelam o arrependimento pelos ninivitas Que receberam a pregação de Jonas E a sensatez E a vontade de ganhar sabedoria Da Rainha do Sul Que veio de muito longe Buscar a sabedoria de Salomão Jesus diz Que os ninivitas Se arrependeram de seus pecados Com a pregação do profeta Jonas De modo que os ninivitas Se converteram Mas, estando Jesus Diante dos próprios olhos De seus contemporâneos Jesus Que era maior do que o profeta Jonas Pois, eis que Jesus É o Filho unigênito de Deus Então, aqueles que recebiam Diretamente a pregação de Jesus E não se arrependiam E não se convertiam Cometiam assim grande pecado Pois, os ninivitas Se arrependeram e se converteram Com um pastor menor Com um pastor menor E agora Diante de um pastor maior Jesus Muitos mantinham o coração endurecido Muitos mantinham o coração endurecido E não se arrependiam E não se arrependiam E não se convertiam É muito pecado Ter tanta maldade no coração E não se arrepender E não se converter Diante do próprio Jesus A quem viam com seus próprios olhos A quem escutavam com seus próprios ouvidos De quem presenciavam Os contínuos atos bons Que Jesus fazia E as contínuas curas E milagres que Jesus fazia Jesus que era A encarnação viva do amor Da justiça Do bem Do perdão E da misericórdia Jesus que era A manifestação viva De Deus Aqui na terra Então Jesus diz Que os ninivitas Se levantarão No dia do juízo Com a geração Que não se arrependeu Com a pregação De Jesus E a condenarão Pois eis que Jesus É maior do que Jonas E ouvindo Jesus Diretamente Não se arrependeram De seus pecados E não se converteram À retidão À justiça E ao bem Jesus também diz Que a rainha do sul Buscou a sabedoria de Salomão A rainha do sul Veio de muito longe Para ouvir A sabedoria De Salomão Revelando Sensatez E vontade De ganhar Sabedoria E depois Estando Jesus Pessoalmente Na terra Jesus que é Maior do que Salomão Jesus que é O próprio filho Unigênito De Deus Então Vários Que tinham Jesus Em pessoa Diante de si Não foram Sensatos E não buscaram Aprender sabedoria De Deus Trazida À terra Diretamente Por Jesus É um pecado Muito grande Se recusar A ser sensato E recusar Sabedoria Vinda do céu Diretamente De Deus Para manter-se Na ignorância E continuar Sendo escravo Do pecado Jesus Classifica A insensatez Como um pecado Conforme consta No evangelho De Marcos 7 Nos versículos 20 a 23 O que explicamos Em detalhes No vídeo Que terá O número 151 De 24 Do 10 De 2021 Pois eis que a insensatez Provém de maldade No coração Pois eis que a insensatez É uma atitude De livre-arbítrio Onde se decide Permanecer Na ignorância E recusar O discernimento E a razão Recusando assim O pensamento Racional Recusando assim O pensamento Justo Recusando assim A justiça Para poder Continuar Fazendo atos Maus E injustos Assim Recusar Assim Recusar Aprender Sabedoria Vinda Diretamente De Deus É fruto De muita Maldade No coração Pois Recusando-se De aprender Com Jesus Recusaram-se Na verdade De aprender Com Deus Então Jesus diz Que a rainha do sul Se levantará No dia do juízo Com a geração Que não foi sensata E não buscou Aprender Sabedoria Com Jesus E a condenará Pois eis que Jesus É maior Do que Salomão E ouvindo Jesus Diretamente Se recusaram A ser sensatos Se recusaram A passar A utilizar O discernimento Se recusaram A passar A dar ouvidos A razão E se recusaram Assim A serem racionais E justos Ou seja Recusaram A retidão A justiça E o bem Veja a história Sobre Jesus Que consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho No Evangelho de Mateus 12 Nos versículos 38 A 45 Então Alguns dos escribas Então Alguns dos escribas E dos fariseus Tomando a palavra Disseram Mestre Queremos ver Da tua parte Algum sinal Mas ele Lhes respondeu Uma geração Má E adúltera Pede um sinal E nenhum sinal Se lhe dará Senão O do profeta Jonas Pois Como Jonas Esteve Três dias E três noites No ventre Do grande peixe Assim estará O filho do homem Três dias E três noites No seio Da terra Os ninivitas Se levantarão No juízo Com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram Com a pregação De Jonas E eis aqui Quem é maior Do que Jonas A rainha do sul Se levantará No juízo Com esta geração E a condenará Porque veio Dos confins Da terra Para ouvir A sabedoria De Salomão E eis aqui Quem é maior Do que Salomão Ora Havendo O espírito Imundo Saído do homem Anda por lugares Áridos Buscando o repouso E não o encontra Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E chegando Acha Desocupada Varrida E adornada Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E o último estado Desse homem Vem a ser Pior do que o primeiro Assim Há de acontecer Também A esta geração Perversa Nos versículos Nos versículos Finais Que acabastes De ouvir Jesus informa Uma verdade Terrível Que pode ocorrer Quando não há O arrependimento Dos pecados Após se ouvir A pregação Da palavra De Deus Pois Pela graça divina Quando um homem É beneficiado Com a expulsão Ou o afastamento De um espírito Imundo De si E então A este homem Lhe é ministrada A palavra de Deus Nesse momento sagrado Quando se recebe O ensinamento Da palavra de Deus O indivíduo Tem a chance De se arrepender De seus pecados Nesse momento sagrado Quando se recebe O ensinamento Da palavra de Deus O indivíduo Tem a chance De se arrepender De seus pecados Porém Caso o indivíduo Feche o seu coração E recuse Receber a palavra Salvadora de Deus Que lhe é ministrada Perdão Porém Caso o indivíduo Feche o seu coração E recuse Receber A palavra salvadora De Deus Que lhe é ministrada Então não haverá O arrependimento Dos pecados E não haverá A conversão A retidão A justiça E ao bem E então O espírito Imundo Que havia saído Do indivíduo Com a recusa Do indivíduo Em se arrepender De seus pecados Então O espírito imundo Volta para o corpo Do pecador Que não se arrependeu E o espírito imundo Traz consigo Outros sete espíritos Piores do que ele Que também Entram no corpo Do pecador Que não se arrependeu E o estado final Do indivíduo Que recusou A palavra de Deus E não se arrependeu De seus pecados Torna-se pior Do que o seu estado Inicial Também Se havia Alguma doença Que foi curada Durante a pregação Como não houve O arrependimento Sincero Dos pecados Como não houve A conversão A retidão A justiça E ao bem Então Pode sobrevir Doença pior Ao indivíduo Que fechou O seu coração A palavra De Deus Não se arrependeu De seus pecados E não se converteu A retidão A justiça E ao bem Veja novamente As palavras de Jesus Que constam Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 12 Nos versículos 43 A 45 Ora Havendo O espírito imundo Saído do homem Anda por lugares Áridos Buscando repouso E não o encontra Então diz Voltarei para minha casa Donde saí E chegando E chegando Acha Desocupada Varrida E adornada Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E o último estado Desse homem Vem a ser pior Do que o primeiro Assim Há de acontecer Também A esta geração Perversa Tudo isto É muito sério E tu deves ter Presença de espírito Para salvares A tua alma E garantires A tua felicidade Junto a Jesus E junto a Deus Tudo isto É muito sério E tu deves ter Presença de espírito Usar a tua inteligência E não perder A palavra Da verdade Que te foi Revelada agora Não te feches Em ti mesmo Não voltes A seguir A tua vida comum Como se estas Coisas que ouvistes Não fossem Verdade Não voltes Para tuas Ocupações Do mundo Para se esquecer De que precisas Neste momento Dar ouvido A verdade Da palavra De Deus Pois eis Que a palavra De Deus É a única Verdade Que existe E no arrependimento De teus pecados E na tua conversão A retidão A justiça E ao bem Está A salvação Da tua alma De que te adianta Perder a tua vida Fazendo coisas erradas Pecando Fazendo outras pessoas Sofrerem Tu mesmo Sofrendo Vivendo Dia após dia Com amargura E não podendo Aproveitar Nada Do que venhas A ter De maneira Injusta Pois Tua consciência Sempre te atormentará Dos teus erros Cometidos Dos quais Não te arrependes E a justiça De Deus Cairá continuamente Sobre ti E te trará Tribulações E sofrimentos E Ao final De uma vida inteira De pecados E sofrimentos Ainda Ser destinado Ao inferno E Chegando O dia do juízo Os injustos Serão destinados Ao tormento eterno Então Perceba Que te é melhor Neste momento Teres presença De espírito Usares A tua inteligência Te arrependeres De teus pecados Pedires Perdão A Deus Deus te perdoará Deus te perdoará Não voltares Mais a pecar E assim Te converteres A prática Perfeita Da retidão Da justiça E do bem Com o que Passarás A ter Alegria E felicidade Real Imediatamente E gozarás De alegria E felicidade Real Nesta tua vida E Sendo perfeito Reto Justo E bom Até o final No dia do juízo Irás Para a vida eterna Benéfica No reino de Deus Pede perdão Pede perdão A Deus E te arrepende De teus pecados Deus te perdoará E não volta Mais a pecar Pede perdão A Deus E te arrepende De teus pecados Deus te perdoará E não volta Mais a pecar Pede perdão A Deus E te arrepende De teus pecados Deus te perdoará E não volta Mais a pecar Leia e estude o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Onde estão os ensinamentos de Jesus Passe a obedecer as leis de Deus E salve a tua alma Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você encontra todos os meus vídeos e meus programas aqui da rádio Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna E meus vídeos também estão em minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Fundamental Washington Para você conhecer as verdades, as verdades, as pond nhiều bênçãos e as vidas Amém. 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 Amém.